Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade Falou rapaziada, ó só que muito louco Deus, eu e vocês aqui de novo Depois de muito tempo tamo junto outra vez Aê, mó saudade de vocês Vejo no olhar dos verdadeiros o carinho Vejo no olhar dos verdadeiros que não tô sozinho Nunca estive e jamais vou estar Sempre tem cinco, seis mil pra somar De leste a oeste, de norte a sul Somos um por todos e Deus por cada um Se ser do povo é ser, uns é ninguém, sem problema Pode acreditar, eu sou também Não ostento ganância, odeio o egoísmo Falsidade, arrogância, cinismo Minhas palavras aborrecem muita gente Inevitavelmente, gente até da gente Mas é lamentável, dou a quem doer Simpático, truta, não consigo ser Sei que tem uns e outros na escama comigo Me odiando, vendo em mim um inimigo Maldade, amigo, eu ganho de longe Seu sorriso não me engana Não tem por onde O triste é saber que é tudo por inveja Minha capacidade te incomoda Te cega, não se deixe levar por vaidade Ela te transforma num covarde Dexter, sem terror, assinar o que falou Guerrilheiro nato, bom gladiador E sou legionário, descendente originário Revolução no sistema carcerário Amo o que faço e faço por amor Fama, grana é consequência, morô? Não serei mais um a viver iludido Jamais Hitler também foi aplaudido Aclamado, considerado um deus Mas matou seis milhões de judeus Ambição ao extremo é embaçado Tudo tem um certo limite aliado Não me engrupo, não, não me rendo Por muito menos, vejo os manos morrendo A modernidade não me seduz Na sensibilidade das rosas vejo a luz Acredito que o mundo pode ser diferente Sou romântico sim, cê me entende? Se você não sonha, não crê, já morreu Mesmo estando vivo, entendeu? Justiça, paz, amor e liberdade Aos quatro cantos da cidade É isso que sonho, que penso, que quero Mais vida, menos necrotério Tô a pompa de treta, de tiro Quero um futuro melhor pro meu filho Tô a pompa de guerra, vagabundo Somente o amor salvará o mundo Paz Acordei com uma vontade De saber como eu ia E como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Dá-lo